Não é você que é o Cascavelha? Eu não tô vendo nenhum coiote. Não tô vendo meio coiote aqui. Meu amigo LOL, já! Cadê o Beveço, velho? Foi tu? Fico puto com essas coisas com o Beveço, velho. Ô, 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 Zanfa, tu vai ficar lutando aí. É, mirado, 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 mirado! Olha ele, olha ele. Lento demais, lento. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Lento é ele, lento. Lento não, não. Não vai acontecer nada, não tô vendo coiote nenhum. A lenha! Morreu que nem cocô! Lento é ele, viu? Acorda mais lentidão, velho. Eu tento falar! Vou até ver! Isso aí é arma na peste. Sai daí, buraco. Pá! Você lutou com raça. Volte à base do relatório. Foda isso aí, né? Foda aí! O outro cara que chegou era amigo dele. O outro cara que chegou era amigo. Puxa aí, Fábio. Minha mãe não veio sair da tela, pô. Foda, né, velho. Foda demais, né, velho. Puxa aí, Zanfa. Minha mãe não veio sair da tela, pô. Tá, beleza. Fazer ponto ele é bom. Agora é pra... Matou. Se você matar mais que eu, Zanfa. Eu matei quatro, Zanfa. Eu matei quatro, você matou três. Vem mais dentro que você, Zanfa. Calma aí, calma. Matou quatro, mas de desgosto ou gameplay? De gameplay. De desgosto foram mais de 3 mil. Eu peço desculpas aqui pra você, Vida. Tá? Eu não pedi, não. Se você fizer uma pra Deus ver. Eu vou pedir desculpa e falar, meu Deus, nossa. Eu vou fazer um discurso aqui em sua homenagem. É, não. É, não. Se você fizer uma pra Deus ver. Eu custo acreditar nisso aí, viu. Andar com o time. Dê as cal correta. Matar mais do que o pessoal todo do time. Matar mais do que todo mundo do time. Beleza, Zanfa. Vou agradecer o Minha Guida. Vou colocar aqui. Tá. Eu nem vou me colocar como bonzão, não. E nem se coloque. Pra isso a gente viu. A gente viu você jogando. Eu tô falando pra você matar mais do que Fábio Cúrguros e Burra ou Zanfa Senegal. Imagina a vida lhe apresentar um desafio. Se você parar pra ver, quem é Zanfa Senegal? Ninguém. Mas exatamente. Imagina a vida lhe aparecer e falar assim. Olá, meu filho. O seu desafio é, tipo, tomar água. Aí o Moisés perde, né? Tá ligada. Coisa bem fácil. É, o Moisés perde. Eu nem sei como. Aí. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Zanfa. O CPF número. Assinado a punho. Assinado a punho. Assinado a punho. Na PGS nós vamos assinar. Vamos assinar a punho. Dizer que Victor Fernandes fez um pra Deus ver. E eu vou enquadrar esse documento. Eu vou enquadrar esse documento. Eu faço questão. Eu vou no cartório pra ele carimbar dizendo aí. É real. Vai, cara. Vai enquadrar esse documento. Eu vou enquadrar esse documento, velho. Vai ter story desse fato. Vitor. Tá apostado. Tá. Todo mundo tá pedindo perdão. Tá apostado. Eu vou pedir até pro Bahia redigir. Nem o Bahia eu pedi pro Doutor César redigir isso aí. O Bahia sabe escrever, não é? Não. O Bahia tá ocupado também. Vai ter story. Vai ter gravação de vídeo desse dia da assinatura. Todo mundo inteiro. Vai, vai. Não. Vai por mim. Eu faço questão de errar meu terno. Se pronto, Zanf. Se ele fizer pra Deus ver. Em agosto eu boto na minha mala o terno. Eu não tenho terno não. Mas eu alugo um lá em São Paulo só pra fazer isso. Você só tem duas camisas, Zanf. A do Senegal é da fila. Por mais que se fuder. Zanf, antes disso. Humilho pobre, Vitor. É por isso, Zanf. Que eu vou lhe dar uma camisa da loja. Ah, é? É. Que inclusive tá com frete grátis acima de 99 reais. Sério? Pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil. Se você mora numa OCA na casa do caralho. Frete grátis. Quanto que... Quanto que você veste aí? Eu visto o M. O que que você veste? P? M.